Aula de física agora, crianças, seus otários, vão se fuder porque tá difícil pra caralho. Ah! Olha o que eu fiz, meu vaciado parece um giz. É porque é um giz, animal. Vai, toma então, vai. Muito obrigado, inclusive. Agora sim, vamos pra física lá? Física! Tem um plano helicoidal inclinado com uma esfera em cima. Ela tá ou não tá se movimentando? Queria desver essa desgraça. Não, 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 não vai entrar não. Se pique, tá muito tarde já, ó. Olha as horas que você chegou. Sala da diretora, vai, vai, vai. Vai, toma no cu, vai, novinha, vai. Pronto, ninguém entra mais. Ei, ei, menina, ei, ei. Não coloca isso aí não. Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Não, tá surdo. Ô moça. Já te disse que não. Vá sentar. Bora. Pô, então.